Fala galera, se gostar do vídeo deixa o like e inscreva-se no canal. Se gostar do vídeo deixa o like e inscreva-se no canal. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Você deve ter um carbo bem pesado, hein? Na verdade, eu não acredito nisso. Olha, com relação à proposta... Não, não, não. Você é completamente maluco. Boa noite. Ei. O que é? Aqui está o seu carbo. O que havia no outro envelope? A sua parte. Agora está com a minha. Pense nisso. Claro. O que você quer? Um parceiro. Por que acha que eu estava no trem, vendo você trabalhar? Tenho seguido você desde que chegou à cidade. Por que veio à cidade? Para roubar o metrô? É época de furacões em Miami. E não gosto de furacões. Ou não estava a fim de voltar para Angola. Isso acabou. Aprendi a lição. Gabriel Martin é um campeão. Então, por que você deu uma de amador no metrô por míseros 100 mil dólares? Por dois motivos. Porque Miami está ficando quente demais. E por uma coisa que você deve entender. Às vezes... Às vezes você precisa de emoção forte. Adrenalina. É. Sabe do que estou falando? Ontem roubou dois joalheiros por algumas pedras da Romanov. Tenho em mente a própria Romanov. Por favor. Especificamente, dois ovos Fabergé no valor de 20 milhões de dólares. Cada um. É um trabalho para dois. Interessado em me ouvir? Bem-vindo a Praia de Brinkton. Espere aqui. Ouvi dizer que eles preferem dinheiro, ou seu primogênito. Olá. Por que você não leu Standard? Com inveja? De quem? Do bandido misterioso. Acho que esse tipo de coisa não faz o meu estilo. Eu acho que esse cara tem atitude. Coragem. E alguma semelhança, pelo menos fisicamente. Porra, não é preciso roubar trens para ter atitude. Ou coragem. Mas deve admitir que esse tipo de coisa logo estigmatiza você. Olá, Michel. Obrigada. Eu pago. Dá pena ver você tentar ler em série. Não, não, não. Eu só estava olhando a foto. Então você tem inveja. É, você me pegou. Com certeza. Eu preciso levar comida chinesa para o meu chefe. Então... Até outra hora. Outra hora? E quando seria? Eu ligo para você. Mas não tem meu número. Não sabe meu nome. Não... É, isso pode ser um problema. Gabriel. Você está com ele? Eu não sei. Eu deveria. Mais ou menos, sim. O que você quer? Dar um presente de aniversário para minha filhada. Meu aniversário foi no mês passado. Foi duas semanas atrás. Lamento o atraso. Alex, é só um presente. Sem compromisso. Não, obrigada. Foi bom quase ter conhecido você, Gabriel. Gabi. Gabi. É pena que você não ande em melhor companhia. É melhor nem pensar nisso. Pensar em quê? Em se aproximar dela. Eu arranco seu coração. Parece que é do seu coração que ela não gosta muito. Eu avisei. Vamos. Não tinha dito que o alvo era a Ramanov? Isto é pesquisa. Pesquisa? São realmente deslumbrantes. São mesmo. Entre 1885 e 1916, Fabergé produziu 50 desses ovos de Páscoa para a Imperatriz e sua nora Xarina Alexander. Devo tomar nota? Vai fazer perguntas? Perguntas não. Mas haverá um teste. Tá bom. Os Fabergés são feitos de metais preciosos e pedras preciosas. Cada um deles é uma obra de arte única. Certo. A maioria está em exposição no Kremlin. Os outros em coleções particulares, em museus ou perdidos. Neste caso, na Roma Nova. Quem é o seu comprador? Não quer saber. Eu vou roubar ovos no valor de 40 milhões, então eu quero saber. Quero saber também porque esses ovos, em particular, valem 40 milhões de dólares. Porque ninguém sabe que existem. Ah, os chamados ovos misteriosos. É, eu ouvi rumores, mas achei que era só um mito. Foram descobertos no ano passado, na Roma Nova. Como você sabe disso? Fui parceiro de um cara chamado Vitor Korolenko. O pai da Alex. Ele era amigo íntimo dos russos. O que eles sabiam, eles sabiam. Por que você não está com ele nessa? Digamos que ele não está mais por aqui. E não se fala mais disso. Ele se foi. Você está aqui. Agora é só fazer a entrega. Ripley... Por quê? Por que arriscar a sua liberdade? Não vai ser nada fácil. Você não está na cadeia no momento? Não está satisfeito com o que tem? Eu nunca estou. Alguns nasceram para compor músicas. Outros para dignir o átomo. Eu nasci para roubar. Estenda a mão. A mão. Vitor me deu essa moeda quando nos tornamos parceiros. A moeda representa uma frase russa. Vorovskoy Mir. Em tradução livre... Mundo dos ladrões. Vitor pertencia. Agora... você pertencia. Escritorio de advocacia. Psst! Oi? Você me entendeu mal. Com o Ripley são só negócios. Isto é... Assédio? Se tivesse me dado seu telefone, eu teria ligado antes. São duas suposições bem precisas. Tem um vaso. Eu peguei numa capela à beira da estrada e acho que precisam de água. E... eu posso usar talvez aquela coisa ali. Ah, tá, tá. Ah, olha só. Eu notei... uma boate russa no fim do quarteirão... Riga Rose ou algo assim. Que tal nos encontrarmos lá após o trabalho? Estou ocupado. Eu espero. Não vou aparecer. Eu corro o risco. Tchau, Alexandra. Kit Ripley. 1993, Museu do Brooklyn. 94, Armazém do Distrito dos Diamantes. Ah, eu conheço bem a história de vida de Ripley, Marcos. Aliás, eu o prendi duas vezes. Ele só se safou porque tinha bons advogados. Exato. Então vamos tentar acusação máxima, homicídio em primeiro grau. Victor Corolenco. Se está pensando nas temas de Brighton, não havia corpo. Esqueça. Nem testemunhas. Ninguém admitiu ter visto nada. Faltava pouco para eu convencer Corenco a entrar no programa de proteção e testemunhas. Conseguiria se entregasse Ripley? Mas Ripley o eliminou antes. Não posso provar. Tá, certo. Tudo bem. Eu entendi. Não. O que você não entende, Marcos, é porque o Ripley se envolveu em algo tão pequeno como roubar alguns diamantes de uns portadores do metrô. Nem eu entendi. Até eu ler a declaração do holandês. Os diamantes eram da Romanov. Acha que o Ripley e o novo parceiro pretendem roubar a Romanov? Ah, qual é? Isso é impossível. Nem mesmo o Ripley poderia roubar um lugar desses. Quer apostar? Quer apostar? Oi, oi, você conhece bem esse local? Eu nunca disse que não conhecia, e admita, você não viu a boate, viu um folheto no fax, e daí, fez sua suposição. É, eu admito, foi isso mesmo. Nunca suponha nada, principalmente aqui. Quanto mistério. O quê? Quanto mistério. Aceita uma bebida? Eu não perdo. Outra suposição. Quer dançar? Quero. Estou disposto a fazer papel de burro. Por que não? Estou disposto a fazer papel de burro. Estou disposto a fazer papel de burro. Estou disposto a fazer papel de burro. É para ele. Obrigado. Obrigada. Achei que todo russo bebia. Ou seja, somos uma raça de alcoólatras suicidas. Não, eu não quis dizer isso. Na verdade, nós somos. Saúde. Nashtarovia. Nashtarovia. Nashtarovia? Bom, como é... trabalhar como advogada? Eu também sou advogada. Melhor eu me calar. Minhas suposições são todas erradas. Não pode saber se não tentar. Verdade. Além disso, meu pai me disse para ser advogada. Ele disse que eu devia tentar levar uma vida honesta. Como se ele soubesse. O seu pai e o Ripley... eram amigos, não? Um dia foram. O Ripley deve ter dito que meu pai está morto. Agora ele quer... tentar cuidar de mim. Pagar as despesas, esse tipo de coisa. Claro que é o mínimo que ele pode fazer. Desculpa. Não tive a intenção de me meter. Deve sim. Agora quem está supondo é você. Não, Gabi. Não estou supondo nada. Uma coisa sobre o Ripley. Fique longe dele. Fique longe dele. Fique longe. Vamos lá. 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 Torça para o Sr. Sergives se manter sadio. Também preciso me manter sadio. Hambúrguer. Hambúrguer. Big Apple. Big Apple. Assim. Não acredito. A porta do cofre é automaticamente zero o horário. O momento em que os sensores devem ser ativados ao contrário. Em suma, cavaleiros, é melhor não ficarem presos lá dentro. Eu disse que seria fácil. Não, mas também não disse que seria impossível. Vidro blindado. Levaria meia hora para quebrar uma só caixa. Mas receio que quem tentasse não teria nem meio segundo. Pois um detector de movimento ultrassônico automaticamente o trancaria lá e dispararia o alarme. Segurança de contenção, senhores. Entrar é altamente improvável. Mas sair, francamente, é impossível. E aonde esta porta leva? Ao cofre interno que contém nossos itens mais preciosos. Eu sinto muito, mas por segurança não posso levar lá nem este grupo destino. Agora voltaremos à recepção. Mas antes quero agradecer de novo a ambos a generosidade no último ano ajudando a implantar isso tudo. Muito obrigado pela doação e pelo helicóptero. De lado. Vamos. Podemos conseguir a câmera. Não. De jeito nenhum. Foi um prazer. Adeus. Espere aí. Espere, espere. Ninguém vai a lugar nenhum ainda. Se Zikoff achar aquela câmera, vai saber o que é. Vai mudar todos os protocolos. Me diga que parte de eu estou me lixando você não entendeu. Não, 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 por favor, por favor. Permita-me. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Há assuntos de maior importância. O que pode importar mais do que o roubo em potencial de milhões de dólares em diamantes de uma empresa que doa dinheiro e equipamento à polícia de Nova York? Valentim? Vitaly Zikov, no período soviético, era o braço direito do líder político Dmitry Kuzin. Kuzin criou um centro russo de diamantes nos Estados Unidos. A Romanov. Supostamente independente, mas ele não manda pra cá só diamantes. Ele está dilapidando o tesouro russo, detetive. Ouro, joias, obras de arte. Senhores, onde acham que a Romanov consegue dinheiro para comprar um helicóptero e viaturas policiais? Com venda de diamantes a varejo? E por que é que eles fazem isso? Você não sabe mesmo? Para que a polícia de Nova York os deixe em paz? É a intenção deles. Precisamos de mais tempo para fundamentar a acusação. Por isso, não podemos ter outras investigações que alertem Zikov. Tenente... Encerre o caso. Senhores. Comissário. Sim. Caso se ache mais esperto que nós, e pense em continuar a investigação na surdina, esqueça. Isso é maior que você e seu ego. Entendeu? Entendi. O que os federais disseram? Nada. A nossa missão vai prosseguir. A primeira etapa será passar pelas câmeras de segurança. Se conseguirmos acesso ao sistema de vigilância, podemos trocar o feixe de luz por um loop contínuo de planos estáticos. Ficam faltando os sensores de voz, de digitais, o detector de movimento e a pior porta de cofre que eu já vi na minha vida. A porta interna do cofre, fabricação suíça. 90 centímetros de espessura com fechadura de mola automática. Se forçar a caçadura, ela bloqueará a retração e não poderá abrir-a nem sabendo a combinação. A, perhaps, Lincoln. Broadway. Broadway. 30 palavras pré-gravadas. Em uma semana, teremos todas. Dan McWillis do trânsito. Faremos manutenção no metrô adjacente ao seu subsolo na semana que vem. Trabalharemos à noite. Você coloca um transdutor ultrassônico aqui, irradiando na mesma frequência operacional do transmissor. e ele devolve a frequência à unidade, ao menos na teoria. Você já usou um transdutor ultrassônico? Eu não. Você acha que pode conseguir um? Consigo qualquer coisa, amigo. Consegue passar pelo teclado numérico? Como sempre, é uma questão de tempo. Um número de cada vez em tão pouco tempo. É impossível. Você está na sala. Qual é a graça? Eu detesto comida chinesa. Com toda certeza, irrevocavelmente, detesto comida chinesa. Leonid, meu chefe, é viciado em comida chinesa. Eu não suporto nem o cheiro. Outra suposição completamente errada. Não. Não. Não é completamente errada. O que foi? Você roubou? Roubei. Roubou? Roubei. É minha profissão. Roubou? Roubou? Roubou-me. It's bad. Temos um problema. A pulseira? Não posso devolver. Não. Eu gostei dela. Então, qual seria o problema? Você. O quê? E eu. E eu que pensei que isso não fosse o problema. E o Ripley? Essa parte é o problema. Não posso confiar nesse mundo seu e do Ripley. Como seu pai morreu? Foi baleado. Por quem? Ele tinha dívida de jogo com um gangster russo chamado Nicky Petrovich. O Nicky quer o dinheiro dele. Peça a ele. Esse conceito de Vorovskov, é isso? Vorovsk, Mir. Sim. Eu o conheço. É quando alguém é responsável pelas dívidas do outro. E por que mataram seu pai e deixaram o Ripley vivo? Porque Ripley tem, não sei como vou dizer, potencial para ganhar dinheiro. Gabi, não quero ir a mais enterros. Quero ficar com você, mas não posso lhe prometer isso. E você não pode me prometer nada. Ah, você, 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 você. Entra. Sei que não quer, não tem a intenção, mas vai fazê-la sofrer. Ela já sofreu bastante. E você não teve nada a ver com isso. Eu estou certo? Quer me perguntar alguma coisa? Quero. Por que o Victor está morto? E você continua vivo? Alex deve ter dito que Victor devia um homem chamado Nicky Petrovich. Ela só não sabia que ele ia perdoar a dívida se Victor fizesse um serviço. Esse serviço. Victor desistiu? Queria proteger Alex. Fez um acordo com Weber. Ele ia entregar o Nicky. E você? E eu. Weber ofereceu proteção à testemunha a nós três. Mas Alex não queria partir. Victor não queria ir sem ela. Então acabou sendo baleado. E por que ainda é problema seu? Por que não vai embora? Impossível fazer acordo com Nicky Petrovich e desistir. Não existe lei de prescrição. Nicky quer os ovos. A parte do Victor pagará dívida. Nós éramos parceiros. Ele era responsável por mim. Agora sou responsável por ele e pela dívida. Papo furado. Victor está morto. Agora cai fora. Não existe essa opção. Isso é... Olha. Nós fazemos o serviço. Nicky recebe sua parte. Eu recebo algum. Nada comparado ao risco que correrei. E você leva 20 milhões. Ah, eu não sei. Isso é... Olha, ou fazemos o serviço de forma impecável. Ou você liga para Weber e pede proteção a testemunhas. O que não é uma opção. Porque o Nicky vai achar e matar você. Aonde quer que você vá ou quanto tempo leve. É um fato irrefutável. Bem, então... Vamos roubar essa droga de ovos. Não é? Isso. Ah... Tudo bem. Estamos trabalhando nisso. Sai da frente, tá? Obrigado. Acho que ele insultou a gente. A gente não gosta de ser insultado. Tudo bem. Estrela. Estrela. Lá da famosa montanha-pulsa ciclônica. Estrela. Está indo lá. . Conhece o significado dessa moeda? Sim. Então deve saber, pelo simples fato de estar de posse dela, que eu não imagino que vocês dois não tentarão me enganar. Ninguém vai tentar enganá-lo, Nick. Eu tenho tenta... Nick. Alex, eu sinto muito. É, todos nós sentimos, não é? Não há por que trazê-la aqui. O fato de ter dado a moeda a ele me diz que há várias razões, mas só uma me interessa. Por que tentaremos trair você? Bem, Ripley. No seu caso, talvez um desejo de vingança equivocado. No dele, talvez apenas cobiça. Mas não importa. Eu não vou correr o risco de vocês dois levarem o que é meu por direito e venderem pela mais alta oferta. Por favor, Sr. Petrovic, quer fazer o favor? Obrigado. Onde está escrito que esses ovos são seus? Por que eles pertencem à minha família? Por que foi o meu bisavô que fez os ovos? Sim, Ripley. Sim, Ripley. Petrovic fez os ovos. Ele fez. Em 1917. Os ovos misteriosos. Vou recuperar esses ovos. E vocês farão isso para mim. Por isso, eu trouxe a Alexandra aqui. Para me fazer companhia enquanto fazem o que precisam fazer. Vão. Caso alguém tente nos seguir, ela morre. É bom acreditarem, ela morre. Caso eu não consiga o que quero, ela morre. Vão. Há um metrô não muito longe. Droga, Gabriel. Eu disse para não envolvê-la. Você me disse? Disse? Você e o pai dela a envolveram mesmo antes que ela nascesse. Mas que droga. Nós vamos amanhã. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Quanto tempo? Uns três minutos até a checagem das 22. Tchau. 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 17 17 Noruega Noruega Chi-gulotti Chi-gulotti Droga Quer saber se estou com fome? Está Chi-gulotti Chi-gulotti No Art? . . . . . . Pari, a direita, 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 pari, ótimo, em frente, vai, 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 Pari, horizontal, deite-se, abaixe a cabeça, isso, agora, em diagonal para a esquerda, diagonal para a esquerda, ponto exalta, esquerda, enfia o braço, não braço, abaixe-se, abaixe-se, isso, em frente, Vai, 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 vai Pare, pare! Abaixe! Abaixe! Tudo bem. Depressa. O mais rápido possível. Está funcionando. Vamos. Não. 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 Para, 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 para. Chumbo. Certo. Vamos olhar. Quando? Droga. Tudo bem, espere aí, estamos a caminho. Tá bom, te devo essa. A Roma 9 está em liquidação. Senhor. Era o meu agente. O alarme tocou sem explicação uma hora atrás. Quero todas as unidades disponíveis na garagem. Kibbut e Michaels nos encontrem no local. Sim, senhor. Agora é a minha vez. Já está bom? Tudo bem. Beleza. Devagar, 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 devagar. Certo. Mais um pouco. Pronto? Vamos, mais um pouco. Mais um pouco. Vamos lá. Vai, vai, vai. Mais, mais, mais. Pare. Tá bom. Tudo bem. Certo, certo. Um. Não. Dois. Não. Três. Não. Quatro. Um. Isso aí. Quatro, um. Não. Não. Quatro, dois. Não. Quatro, três. Não. Quatro, quatro. Não. Quatro, cinco. É isso. Lando, depressa. Pisa nisso aí. Um, senhor. É pra hoje, tá bom? Vá em frente. Quatro, cinco. Meia, um. Dois. Consegui. Consegui. Quatro, cinco. Meia, um. Dois, três. Não. Quatro, cinco. Meia, um. Dois, quatro. Não. Não. Quatro, um. Meia, um. Dois, meia, um. Dois, cinco. Não. Não. Quatro, cinco. Meia, um. Dois, meia. Isso. Certo. Certo. Quatro, cinco. Meia, um. Dois, meia. Dois, meia, um. Vamos. Vamos. O que está fazendo? Improvisando. Tira essa droga. Segura-me. Vai logo. Entrapassa esse cara. Faz esse pessoal sair da frente. Vamos lá. Faz esse pessoal sair da frente. Tira-me. Tira-me. Tira. Tira-me. 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 Vamos ver se abrimos essas caixas. Tudo bem. Tudo bem. O que você está fazendo? Me dê a caixa. Gabriel, não faça isso. Me dê a caixa. Quer mais dinheiro? Cara, olhe ao seu redor. Pegue o que quiser. Cala a boca e me dá logo a caixa. E a Alex? O Nick vai matá-la, você sabe? Eu vou pedir mais uma vez. Por que está fazendo isso? Sou o policial. Em Miami, há 10 anos, Weber me solicitou para pegar você. Então você atira. Quer me prender? Prenda. Para onde eu irei? Num minuto, a porta do cofre fechará e ficaremos presos aqui. E a Alex será morta. Você não pode ser tão desprezível a ponto de usá-la assim e... E depois matá-la. Seria como se você mesmo puxasse o gatilho. Apenas para pegar o grande kit Ripley. Seu maldito desgraçado. Tem 30 segundos. Como eu acho, Nick? O telefone está no meu bolso. Dê pra mim. E os ovos. Você quer viva ou não? E você? Dez segundos. Sinto. Segurança para o nível do cofre, câmbio. Segurança para o nível do cofre, câmbio. Gregor. Bogdan, vai checar o elevador. Eu sou da polícia. Prestem atenção. O ladrão está preso no seu cofre. O quarto está armado no subsolo. Mexam-se, 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 mexam-se agora. Vamos lá, agora. Mexam-se e largem as armas, agora. Agora. Certo. Tudo bem. Larguem as armas. Agora. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Resolva! Não me faça atirar nesse homem, por favor! Abaixem as armas! Nós somos da polícia! É? Todos são da polícia esta noite. Alô? Alô, o que quer está comigo? Não, apenas isso. Estou com os policiais na sala de reuniões. Mantenha o voar por enquanto. Vamos conversar? Tenho uma proposta a fazer. Onde ela está? Não se mexa. Ele tem uma arma atrás da caixa. Menino mal. Me dá a caixa. E a arma entrega para ele, por favor. Não queremos problemas aqui. Não, não, não. Você não entendeu. Solte a garota e eu dou a caixa para você. Está vendo? Se eu atirar através dessa caixa, o que para mim não é absolutamente um problema. Nick não vai ficar muito contente. Aí seremos todos descartáveis. Você entende o significado dessa palavra? Abra a caixa. Abaixe a arma. Abaixe. Abaixe. Tudo bem. Você está bem? Estou. Eu estou ótima. Obrigada. Pode ir. Seus mulheres. Me dá a caixa. Aqui. Entrem. Por quê? O Nick queria ver você. Me dê a sua arma. Sem problema, certo? Quando é que vocês vão parar de nos atrapalhar? Peço desculpas, Tenente Weber. Os seguranças ficaram confusos, o que é compreensível. Por favor, vá com o Sr. Givy até o cofre. Temos o que quer. Por favor. Cadê o outro? Não há mais ninguém. Só ele. Onde é que está o meu homem? Tenente, Sua vida pessoal não é da minha conta. Eu peço desculpas por ter trazido você aqui. Mas eu precisava ter certeza de que os ovos eram genuínos antes de deixá-lo ir. A sua falta de confiança é deprimente, Sr. Petrovic. Só um homem de palavra. Ela já deve estar com o padrinho. Entendo. Posso? Claro, ligue. É. Alô? Oi. Onde você está? Na cadeia. Eu precisava vê-lo. Como ele está? Bom, como acha que ele está? Eu não tinha escolha, Alex. Ninguém tinha. Lembra? Eu falei. Nenhum dos dois podia prometer nada. Escuta, as promessas se vão com o vento, mas os sentimentos são reais. E eu preciso saber, os sentimentos também eram uma mentira? Por favor, o que eu quero saber é que o que há entre nós é real? Eu... Eu preciso desligar, Gabriel. Boa noite. Espera, não desliga. Eu... Estão satisfeitos? Você viu? Na verdade, estávamos com pressa. Veja. São simplesmente de madeira. Eu não acredito. Simplesmente de madeira. Era 1917, Gabriel. Rússia. As pessoas passavam fome. Não havia restado joias... Ou diamantes. Nem esperança. Mas a Kizarin, Alexandra, precisava ter seus ovos. Talvez você entenda por que houve uma revolução. As pessoas precisavam acreditar em algo. Leve-o para casa. Leve-o para casa. Gabriel. Eu sei o que falam sobre mim. Mas não sou um assassino. Eu sou apenas um humilde imigrante. Provavelmente como você. Eu não creio o Sr. Petrovic. Não é mesmo como eu. que você. Ah, excelente. Obrigado. Pegamos o Petrovic. O informante ligou. Após tanto tempo atrás dele, sabe onde estava? Com certeza vai nos dizer. Ele estava sentado no calçadão, vendo o sol nascer. Ele vem vindo. Eu já volto. É. Eu só não esperava que um suposto profissional fosse manipulado por uma garota. Que tipo de policiais eles formam em Miami? Bons policiais, Weber. Bons. Eu não entendo. Com tanta experiência, como se deixou usar desse jeito? Às vezes as coisas mudam. Ah, as coisas mudam. Tipo, de que lado eu estou agora? É isso? Ripley virou seu melhor amigo agora? É, na verdade, melhor do que você. Ah, entendi. Eu sou o crápula. Vai me dizer que boa pessoa ele é? Ou como se envolveu numa situação fora de controle? Como seus pecados não deveriam recair sobre a filha? Me dê uma desculpa melhor do que as coisas mudam. Eu só posso lhe dar a verdade. Ah, dá um tempo. Volta para Miami, Martin. Quando seus superiores lerem meu relatório, torça para conservar seu emprego. Veremos. Olha, diga o que quiser sobre Ripley, mas nada muda o fato de que finalmente eu o peguei. E quando ele sair da cidade, vai ser num caixão de madeira. Vamos ver o senhor Petrovic. Não é o Nick Petrovic. O quê? Não é ele. Escuta, o crime organizado confirmou. É Nick Petrovic. Não, não me importa. Não é ele. Eu estava lá, lembra? A acusação não tem fundamento. Como assim? É claro que tem. Não acha que vou fazê-lo depor, não é? Um policial disfarçado de Miami que pode ou não seguir a lei. Não me leve a mão. Eu não levei. Um tira que é o centro de uma operação mal executada, que foi inicialmente suspensa. Não vou envergonhar o FBI nem seu departamento, que aceitou muito dinheiro e equipamento da máfia russa. E quanto a Romanov e os tesouros roubados da Rússia? O que tem isso, Eva? Quando Zikov encontrou Ripley no cofre, ele mandou tirar tudo antes que você entrasse. Tenho uma proposta a fazer. A Romanov não vai prestar queixa contra Ripley. Pois não podem admitir que os ovos, ou o que quer que seja, existiram. Nem podemos provar que o detetive Martin e Ripley roubaram sequer um centavo. Devem ter fotos de criminosos, mafiosos russos, cúmplices conhecidos, alguma coisa. É esse aí. É Nick Petrovic. Detetive Martin? Que é? Esse é Vitor Korolenko. Supostamente morto, mas nunca encontramos o corpo. Nem vão encontrar, Tenente. Não, 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 não. Webber, o quê? A defesa conseguiu uma audiência para pedir fiança. Aí ele foi solto. Quem era? Quem era o quê? O advogado. Quem você acha que era? Armas. Coroleco. Você não pode me prometer nada, então talvez não devessemos nem tentar. Não. Não, 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 não. Alô, não queria ir embora sem me despedir. Eu lhe devo um, Gabi. Através do verdadeiro Nick Petrovich, Zikov distribuiu o contrapado. Bom, obrigado, mas Zikov e Petrovich estão escondidos. Dê uma olhada numa boa... Riga Rose? Ah, vejo que conhece o território. Bom, eu sou policial, tá lembrado? Não esqueço nem por um segundo. Quando você soube? Eu soube que você viria de Miami antes mesmo de você saber, Gabi. Sabe, Weber e eu, digamos que partilhamos as mesmas fontes, só que eu pago melhor. Senhor, podemos ir. Por que a ajuda, Rayplay? Você se sentiu culpado? Culpa não faz parte do meu vocabulário. Só esperava que visse as coisas de forma diferente. Juntos, você e eu poderíamos fazer qualquer coisa. É, eu acredito que sim. Eu entrarei em contato se estiver interessado. Eu tenho um encontro com um homem que vai pagar muito bem por uma coisa que deve manter trancado no subsolo, só pra dizer que é dele. Boa caçada, Gabi. Espere, espere, espere. Deixa eu falar com ela. Só um instante. É ele. Por que acha que ela vai a algum lugar? Não cometeu nenhum crime. Só mentiu pra alguém que mentia pra ela. Vem a juíza. Vou tentar, tio Keith. Embora eu ache que minha carreira jurídica acabou. Ainda bem. Vamos lá. Você vem aqui toda noite, e toda noite eu lhe digo que não sei nada sobre esse Petrovich. Isso... isso aqui é uma boate, amigo. Sabe o que eu acho? Acho que você precisa se divertir e transar. Sabe do que eu tô falando, não é, cara? Sim. Arruma uma garota. Aperitivo russo pra forrar do estômago. Meu estômago precisa ser forrado? Espero que sim. Pensei que não bebesse. Vem só muitas coisas, e acho que mencionei algo sobre fazer suposições. Devemos nos livrar desse conceito. Imediatamente. Eu me chamo Gabriel Martim, e sou de Miami. Eu procurei uma advogada, mas o escritório estava fechado. Então, eu vim aqui. Tudo bem. Meu nome é Alexandra Korolenko, e eu vim de São... São Petersburgo, passando por Little Odessa. Eu adoro dançar. Por isso, eu vim aqui esta noite. Quer dançar comigo? Quero. Estou ansioso pra fazer papel de bolo. Eu também. Alex. O que é? Na noite em que eu liguei de Coney Island, você não respondeu a minha pergunta. Qual delas? É, que eu queria... Eu queria saber... Foi tudo mentira? Não, o que realmente importa. Era verdade. Eu senti. Eu senti. Era pra valer. É, era pra valer. Era pra valer. Tchau. E aí